Ô Carolzinha, de futebol pra folia, vamos falar de carnaval, a gente conversando essa semana, conversando esse mês na verdade, com todas as partes envolvidas na festa esse ano em Belo Horizonte. Uma das parceiras do carnaval, um dos apoiadores do carnaval de BH, a Fecomércio, que tá entrando com tudo na festa e apostando alto nesta edição de 2024 do Carnaval de Rua. O presidente da Fecomércio, Nadim Donato, convocou uma coletiva hoje pra falar um pouquinho sobre os investimentos pro carnaval. A coletiva contou com o Nadim e também com o presidente da Belotur, Gilberto Castro. Vamos ouvir primeiro o Nadim, o que ele tem a falar sobre o carnaval. Mais de 3 milhões de investimentos, hein? Solta aí, Mequinha. Um milhão de reais foi aportado financeiramente pelas três casas, igualitariamente, para a prefeitura e cada uma das casas tem um custo operacional diferenciado. Então, por exemplo, o SESC, essa questão dos nossos cinco pontos com as pessoas, o atendimento, o caminhão-pipa que vai jogando água nos foliões, o trabalho todo, fazer, e os outros, todos os componentes culturais. Então, esse gasto, ele é um gasto de cerca de um milhão e pouco, ele está na parte da transparência das nossas unidades, mas é um milhão e pouco. Com relação ao SENAC, nós temos todo o investimento do curso, dos professores contratados, da compra do equipamento. Então, a gente vai dividindo isso entre as entidades, para que elas possam, às vezes uma gasta um pouco mais, a outra um pouco menos, mas no entorno dos 3 milhões e tanto, fica mais ou menos similar aos valores. Fê Comércio, o SESC e o SENAC investindo no Carnaval, o Nadinho Donato, trazendo alguns detalhes, é um milhão mais ou menos de aporte para cada uma das entidades aí do sistema. Como o Nadinho bem falou do SESC, por exemplo, importantíssima intervenção, os caminhões-pipa, né Carol? Refrescando a galera, a gente fala muito do Chapolin, está sempre ali no Baixo Centro, jogando água na galera. E Chapolin, joga água em mim? E um caminhão-pipa também, dando essa refrescada, esse refresco nos foliões do Carnaval de BH. Investimento muito bem-vindo, investimento que vai ser revertido em infraestrutura, em apoio aos foliões, em apoio aos ambulantes, em apoio a quem trabalha para esse Carnaval e que seja uma parceria duradoura por parte do Sistema Fê Comércio, do presidente Nadinho Donato com o Carnaval de BH, que eu já estou falando e que vou repetir, vai ser a maior do Brasil, Carol. É, e a gente falando sobre o caminhão-pipa, por exemplo, né Lucas? É a alegria do Carnaval, realmente, quem é folião, foliã sabe que quando você vê aquele refresco ali, ele é importante realmente, é uma comemoração e é importante que se tenha, principalmente porque a gente está vivendo um período de calor excessivo, né? A gente está aí convivendo com as ondas de calor, as temperaturas normalmente acima da média para o período. O Carnaval que acontece, claro, em pleno verão, então aquele sol na cabeça, Belo Horizonte, que tem uma festa muito diurna, né? A gente começa o Carnaval muito cedo e a gente passa o dia ali, então realmente é muito quente, algum do percurso ali a gente nem sempre consegue ficar na sombra, isso é importante até para a saúde do folião aí, para conseguir manter energia durante a festa. E falando sobre o investimento, Lucas, é sensacional que a gente tenha, né, as entidades envolvidas e financiando este Carnaval, gente, porque é aquilo que a gente fala, por mais que as pessoas, tem gente que não gosta de Carnaval, claro que tem, a gente reconhece que, ah, eu moro na porta onde passa o bloco, para mim é transtorno, eu não gosto da festa. Mas a gente não pode negar também o retorno econômico que isso tem para a cidade. Antigamente a gente tinha, né, o pessoal indo para outras cidades, Belo Horizonte vazia, então quer dizer, a galera ia gastar dinheiro em outros estados, em outras cidades de Minas, e Belo Horizonte ficava aqui como um local de calma, de tranquilidade, mas o dinheiro não estava circulando. E a gente agora tem essa renda, tem pessoas vindo de fora, de outras cidades de Minas, de outras cidades do Brasil, do mundo, e o dinheiro circulando aqui, isso, claro, aumenta a arrecadação de impostos, isso volta para o município, e claro, para cada cidade que tem o seu Carnaval também. Então é importante a gente valorizar, né, a gente vê quantos ambulantes fizeram o cadastro, como é que esse dinheiro circula, a geração de empregos diretos. Então eu fico muito feliz vendo que a gente tem esse incentivo, esse financiamento da festa, porque muito além da diversão, que é importantíssima também, cultura essencial, a gente tem também um retorno econômico que é muito bom para Belo Horizonte. Quem também ficou feliz com esse investimento da Fê Comércio foi Gilbertão, é, Gilberto Castro, presidente da Belotur, que também falou um pouquinho sobre esse aporte de 3 milhões para a festa. Bora ouvir, solta aí, Meká. O mais importante dizer do apoio da Fê Comércio e muito além do recurso, eu acho que é o olhar sistêmico do Café Comércio inteiro, de entender o Carnaval de fato como um momento importante para a cidade, porque essa é uma limitação financeira, econômica, antes a gente exportava turista, agora a gente importa turista, antes a gente exportava folião, inclusive do Belo Horizonte, onde a gente mantém esse folião aqui. E, obviamente, esse recurso que é gasto no Belo Horizonte, depois ele fica no Belo Horizonte, na sua grande maioria. Então esse recurso depois ele vai para o comércio, ele vai para a padaria, ele vai para a venda, ele vai para o supermercado, né? Então esse olhar da Fê Comércio, eu acho que ele é muito importante, porque começa a mostrar que a cidade de fato está preparada para termos um Carnaval para receber um turista, uma vez que nós temos entidades fortes como a Fê Comércio, obviamente, junto aí ao CESC e ao SENAC, nos apoiando, acreditando no Carnaval e somando esforços para que a gente continue tendo o melhor Carnaval país. Está aí, Gilberto Castro, presidente da Belo Horizonte, falando sobre Carnaval. Gente, investimento de 3 milhões de reais do Sistema Fê Comércio na folia esse ano. A gente já falou de outros investimentos aqui, CDLBH, conversamos com o Marcelo de Souza e Silva, presidente da CDL ontem, também está investindo no Carnaval. O governo de Minas está aportando mais de 8 milhões na festa para sonorização e banheiros para os foliões. Muita gente apostando nesse Carnaval, como disse Gilberto, que seja uma parceria duradoura, que está trazendo sim, né, Carol? BH, que sempre foi uma cidade de tipo exportação no Carnaval, agora importando muita gente. Expectativa de 5 milhões e 500 mil foliões nas ruas. Para quem é de festa, é um excelente pedido aí esse Carnaval, que já está dando certo. Primeiro fim de semana de folia foi muito bom, foi muito tranquilo, foi de muita alegria. O Douglas Vargas, no YouTube, já está participando aqui, falou, embora quartar, bloquinho do home office, está na alta. O Douglas já está naquele clima do Carnaval, de trabalhar de casa. Aliás, a partir da semana que vem, muita gente provavelmente optando pelo home office. Aqueles que têm a opção, provavelmente o farão, né, Carol? A gente já tem bloco a partir de quarta-feira, a gente tem chamo síndico na quarta, bloco da bicicletinha na quinta, sexta-feira também tem bloco. E o trânsito fica aquela casquinha, tem que ter paciência. Quem puder ficar em casa, talvez, não é da folia, né, se é do trampo, se você trampar de casa, do conforto do seu home office, talvez seja a melhor pedida, Carol? É, tem essa opção, a gente descobriu isso também durante a pandemia, essa possibilidade, né, Lucas? Tem gente bravo também aqui, falando que o Carnaval, que trouxe a Covid para o nosso país, mas, gente, a gente teve Covid no mundo inteiro, né, não somente aqui no Brasil, onde acontece o Carnaval, e a gente já superou, que bom, né, felizmente a gente passou daquela época do isolamento, do lockdown. Será que sem Carnaval não teríamos Covid, é isso? É claro que a gente teria, né, Lucas? Teve no mundo inteiro, né, nem todos os países tiveram Carnaval, e todos eles enfrentaram aí muitas dificuldades com a Covid, que foi um vírus totalmente novo, e agora a gente também tendo a volta dos grandes eventos, não somente do Carnaval, né, isso pelo mundo inteiro, então, quer dizer, a gente realmente, é aquilo que eu falo, a gente tem que entender que, é claro, gente, nem todo mundo, não é obrigação gostar de Carnaval, né? Não, de jeito nenhum. Mas ele acontece, faz parte da cultura do Brasil, faz parte da tradição, pessoas do mundo inteiro vêm para celebrar essa festa, assim como em outros países, a gente tem outras grandes festas também, né, eu que morei na Irlanda, lá tem a comemoração de São Patrício, que lota as ruas da cidade, você não consegue um hotel lá em Dublin, na capital, para se hospedar, e eles agora, depois da pandemia, continuam celebrando também, fazendo a cultura, então, acho que a gente entender também, o que o Lucas falou, né, vai ficar quietinho em casa, tem essa possibilidade, se puder sair da cidade para um lugar mais tranquilo, inclusive, até o próprio governo de Minas, colocando aí um roteiro, para quem quer fugir da bagunça, tem muita coisa que realmente, ao redor de BH, inclusive, que você pode passar com tranquilidade, né, ficar ali na natureza, isolado, não gosta muito da festa, mas acho que a gente tem que entender a importância, tanto cultural, quanto econômica também, da folia. E faz a roda da economia girar, como a gente tem mostrado, e com força, amigo, com muita força, que bom que Belo Horizonte se reinventou com esse carnaval. Aliás, refaça o convite, hein, coberturaça do carnaval de Belo Horizonte, há 98 em peso nas ruas, a programação completa a agenda, sapeca na tela aí, grande meca, eu mostro aqui para quem está assistindo a gente, vai aparecer aqui o QR Code, para você conferir a programação completa desse carnaval, da folia do carnaval de BH bonitão. Tá aí.